Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bióicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bióicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar com a bióloga Thais Pérez. Seja bem-vinda, Thais e obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse. Oi, pessoal! Meu nome é Thais Pérez, tenho 29 anos. Eu sou bióloga formada na Uniara, fiz licenciatura bacharelada, terminei em 2013 e também sou especialista em perícia, gestão e educação ambiental. Fiz aqui pela Universidade de Tiradentes, em Arcaju. E trabalho nessa área com animais marinhos desde 2014, efetivamente. Legal, Thais! Bastante tempo já que você trabalha com animais marinhos. Conta pra gente, então, como foi a sua jornada profissional até se tornar a bióloga responsável pelos setores de manejo, resgate e reabilitação dos animais da visão ambiental? Bom, gente, sou bióloga responsável pelos setores de manejo, resgate e reabilitação aqui do CRD, né, que é o Centro de Reabilitação e Despetualização de Animais Silvestres da Visão Ambiental, aqui em Arcaju. Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha jornada profissional antes de começar a trabalhar com animais marinhos. Durante os quatro anos de graduação, eu trabalhei em dois setores bem diferentes do que eu trabalho hoje. Um deles foi um laboratório de análise de sementes, lá da minha cidade, lá de Matão. E apesar de ser muito fora da minha área, né, eu gostava muito de trabalhar lá, eu gostava muito de fazer os processos. E esse estágio me ensinou muito, assim, principalmente em relação a procedimentos, disciplina e rotina, né, porque sem isso a gente não desempenha, não consegue desempenhar um bom trabalho. E apesar de não ter seguido a área, foi uma coisa que eu gostei muito de trabalhar, ver a rotina de laboratório. Nesse tempo da graduação, eu também trabalhei no Cânion Municipal, lá de Matão. A gente recolhia os animais abandonados, enfermos, né, maltratados aí pelos furtores ou pelos moradores dos bairros, enfim. Esses animais, após serem recolhidos, recebiam atendimento veterinário. Se fosse necessário, a gente também fazia a realização de cirurgia de castração, cirurgia de reparação de fraturas, no caso de animais atropelados, né. Também a gente fazia a vacinação desses animais e encaminhava eles para feiras de adoção. Geralmente, a gente fazia feiras de adoção todo final de semana. Também eu cuidava dessa parte. Que interessante, Thaís! Eu também tive experiências bem diferentes das que trabalho hoje na minha graduação. Apesar disso, você ter trabalhado no Cânion Municipal, de certa forma, te ajudou muito no que você faz hoje, né? Já que você é a bióloga responsável pelo manejo, resgate e reabilitação dos animais da visão ambiental. Bom, mas você atende a projetos de monitoramento de praias, de impactos e de emergência, certo? Fala mais sobre isso pra gente. Sim, nós da visão ambiental atendemos esses três projetos. Os três são um pouquinho diferentes. Eu vou explicar eles separados para a gente ter um entendimento melhor, tá? Antes de qualquer coisa, esses projetos são condicionantes de licenciamento ambiental para as atividades de pesquisa e exploração dos hidrocarbonetos e produção de óleo e gás natural no ambiente marinho, ambiente offshore. Bom, eu vou começar pelo PMP, que é o projeto de monitoramento de praias, tá? Hoje, pela Petrobras, estão rolando quatro PMPs no Brasil. Vou falar aqui o que é o trabalho hoje, né? Há cinco anos é o PMP, bacia Ceau, bacia Sergipe Alagoas. Tem também Bacia Potiguar, bacia de Santos e bacia de Campos, tá? O que que é isso? O que que é esse monitoramento? Então, os monitores, né? Os técnicos de campo vão diariamente nas praias e procuram resíduos oleosos, resíduos sólidos, alguma normalidade no encargo de fauna não-alvo, que seriam, sei lá, os peixes, vou exemplificar assim. E também a fauna alvo individual, né? Que a gente chama de FAI. O monitoramento, ele fica disponível pra todas as pessoas que quiserem ter acesso em um programa que chama SIMBA, tá? É o Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática. Então, nesse sistema, vocês vão encontrar todos os dados sobre todos os PMPs aí do Brasil. Outro projeto aqui que a gente atende, a visão ambiental, é o projeto de monitoramento de impacto sobre a avifauna. O que a gente chama de PMAV. O que que é isso? É o atendimento, a observação, né? O monitoramento das áreas que possam ser encontradas nas estruturas fixas ou de apoio da nossa contratante, que no caso é Pedro Abraes. Além disso, a gente também tá preparado aí, pronto, então, 24 horas pra atender um outro projeto, né? Que é o projeto de emergência. O que que é isso? No caso de vazamento de óleo dessas plataformas, dos tutos, dos navios, enfim. Então, o que que é isso? É o vazamento de óleo no mar. Então, a gente tem que dar, né, suporte, atender esses animais que possam encalhar oleados na praia. Então, basicamente, são esses três projetos que a gente atende aqui na bacia Assigipo Alagoas. Que bom que a visão ambiental existe! Três projetos super importantes que vocês fazem na bacia Assigipo Alagoas. Com certeza faz muita diferença pro ambiente marinho esse trabalho. E me conta, há muitos registros de animais encalhados na região que vocês atuam? E quais os mais comuns e por que eles geralmente encalham? Sim, a gente tem vários registros, tá? A depender do mês, da época, do ano, a gente vai ter um número maior de encalhe de aves, um número menor de tartarugas, e eu vou explicar já já. Eu vou começar falando das aves, tá? O maior período de encalhe pra gente aqui é entre os meses de finalzinho de abril, até o começo de julho, tá? Que são as aves migratórias que estão passando por aqui. Então, a gente tem tantos visitantes setentranais, né? Que vêm da Hemisféria Norte, que é no caso da Calonectris Borealis, o animal que mais ocorre aqui pra gente. E a gente também tem visitantes meridionais, né? Visitantes do sul. Como um exemplo fácil aí, o pessoal já deve conhecer, são os albatroses. Essas duas, dois tipos de aves, elas pertencem à mesma ordem, à ordem dos procelariformes. São animais oceânicos, né? Animais de ambiente pelágico. Nessa época do ano, que eles ocorrem mais, a gente acaba chamando esse período de boom, tá? Pelo número de aves que acabam encalhando ao mesmo tempo. Bom, em relação às tartarugas, tem duas espécies que ocorrem mais aqui. A mais comum, acho que no centro de reabilitação do Brasil todo, aí é a Calonamidas, tá? A tartaruga, desculpa, a tartaruga verde, em sua fase juvenil, tá bom? Por quê? Porque nessa fase, ela tá mais aqui próxima da área costeira, que é a área que ela se alimenta. Então, ela tá mais propícia a interagir com as atividades de pesca, né? Tanto pesca de arrasto, quanto pesca de espera, e também com resíduos sólidos. Então, elas acabam encalhando, tanto na reabilitação, quanto na necrópsia. Além disso, aqui na região de Sergipe, a gente tem uma particularidade aí do resto do Brasil, que a gente tem tartaruga oliva encalhando aqui o ano todo, né? Por quê? Porque a tartaruga oliva que encalha aqui são animais adultos ou subadultos. Elas se alimentam e se reproduzem aqui no litoral de Sergipe. A gente tem uma constante, tá? De encalhes o ano todo, porque a pesca de camarão, ela não para. E a gente tem uma baixa no número de encalhes somente quando ocorre o período de defesa do camarão. Mas assim que termina o período de defesa, o número de encalhes aumenta lá em cima. Então, a gente vai acabar vendo essa interferência do número de encalhes das tartarugas com a atividade da pesca. Vai depender da pesca. O nosso maior problema aí de interação antrópica é a pesca de arrasto, que é a pesca do camarão, é a pesca de espera. E para as aves, que são estritamente, a maioria são pelágicas, a gente tem também a pesca de espinhão, que pode chegar a cometer alguns animais, que podem até chegar aqui com o anzol na cavidade oral. Entendi, Thais. Nossa, a gente vê cada vez com mais frequência o quanto nós humanos impactamos a natureza, né? E quem sofre as consequências são principalmente os animais marinhos. Muito triste. Mas como você fica sabendo sobre o encalhe desses animais? Tem algum trabalho ou parceria com a comunidade local em relação a isso? Aqui na nossa área de atuação, a gente fica sabendo dos encalhes, principalmente por causa do monitoramento da praia, que é diário, né? Os monitores saem na primeira maré baixa do dia, fazem a vistoria, percorrem a extensão toda da praia e eles vão nos avisar se tem um animal vivo, se tem um animal morto, e aí a gente vai resgatar, né? Esses monitores, eles são agentes ambientais locais, né? Então, a gente tem, como eu disse, a gente tem na Bacia Sergipe Alagoas, então a gente tem monitor desde o Pontal do Peba, lá em Alagoas, até o Cid do Conde, na Bahia. Além disso, dos monitores serem agentes ambientais locais, a gente também faz divulgação do nosso trabalho nos bares, né? Então, nos bares, postos policiais, todos esses lugares têm lá os nossos cartazes. Além disso, a gente também tem o Instagram, tem o telefone da Linha Verde, né? Que é o telefone da Petrobras. Os nossos carros são plotados, tá? Então, tem os telefones que as pessoas podem ligar. Além disso, a gente também, como eu disse, a gente tem o nosso telefone, tem o WhatsApp institucional, a gente tem parceria com o Projeto Tamar, tem parceria com as ONGs aqui da nossa área de atuação. Então, a gente sempre fica sabendo. Mesmo que o monitor tenha passado pela praia e depois o animal tenha encalhado, o pessoal, a população, sempre acaba avisando a gente. Ou a população, ou os nossos parceiros, os bombeiros, ou a marinha. Então, a gente sempre fica sabendo. Esse monitoramento é muito importante, então, para a tentativa de reabilitação dos animais encalhados. E também o contato com a comunidade e os órgãos públicos ajuda demais nesse trabalho. Muito legal! E depois que o animal é resgatado, qual o próximo passo? Bom, essa pergunta também eu vou precisar dividir. Primeiro eu vou falar das aves marinhas, depois eu vou falar das tartarugas e dos mamíferos, tá bom? As aves, elas chegam muito magras, estou falando em números gerais, tá? Os animais chegam magros, chegam com exaustão física, porque essa viagem, essa migração que eles fazem, eles voam muito, eles usam toda a reserva energética deles aí para fazer essa viagem. Então, quando eles chegam, são encontrados na praia, eles estão com as penas, né? Eles estão encharcados porque não fazem a impermeabilização das penas, eles estão magros porque perderam peso devido à viagem, enfim. Então, a gente resgata os animais, transporte e dá o CRD, aí lá, quando chega no CRD, no centro de reabilitação, ele vai receber uma avaliação clínica pelo veterinário que vai prescrever o tratamento. Após isso, a intenção, a prioridade é que esse animal seja estabilizado, tá? Então, ele vai ser hidratado bastante, enfim. Depois, vai começar a receber a alimentação. Eu queria lembrar e informar vocês que a reabilitação é um processo gradual, né? Então, ela tem suas etapas e a gente busca seguir. Se a gente pula alguma etapa, a gente pode comprometer aí o sucesso desse processo. Então, depois de fazer a alimentação, o bichinho ficar mais esperto, dele estar já regulando a temperatura corporal, aí a gente troca de recinto, começa a introduzir ele na piscina. Então, ele vai começar a tomar banho e vai começar a ter o estímulo de fazer o preening, que é a limpeza das penas. Após isso, o animal nadando um pouquinho, fazendo o preening, se alimentando, a gente começa a fazer o treino de voo, que é pra ele recuperar essa musculatura, né? É, peitoral, e conseguir alçavô quando for ser solto. Em comparação com as aves, as tartarugas, elas têm um... O processo de reabilitação delas demora mais, porque elas têm um metabolismo mais lento que as aves, que os mamíferos, por exemplo. Então, a maioria das tartarugas que chegam aqui pra gente, tá? Elas chegam com afogamento, né? Então, a gente começa a tratar esse afogamento com antibiótico, enfim. E a gente vai cuidar pra que esse animal, ele fique em nível baixo de água até ele parar de lateralizar. E essa lateralização da carapaça pode acontecer de vários motivos, né? Por conta de gás no intestino ou por conta da pneumonia, por exemplo. Após isso, o animal fica mais confortável na água e conseguir respirar tranquilamente, não se afogando. Aí a gente começa a fazer... Inserir a alimentação pra esse animal. Lembrando que as tartarugas, né? As tartarugas verdes, elas acabam ingerindo resíduo sólido, porque o resíduo sólido fica preso nas algas, que são a principal fonte de alimentação aí desses animais. Além, enfim, eles estão lá no costão rochoso e estão se alimentando. Então, a tartaruga não separa o que é lixo e o que é alimentação. Ela acaba comendo tudo. Então, quando a gente vai fazer um raio-x, a gente vê alguns tipos de resíduos sólidos no trato gastrointestinal desses animais. Então, a gente tem que usar aí métodos que façam essa tartaruga defecar, né? Ou que a gente consiga retirar esse resíduo do intestino dela, do estômago. Depois da gente inserir a alimentação, a gente começa a observar o animal, se a frutabilidade dele fica boa, né? A gente leva ele para a piscina maior, para que ele tenha mais espaço, para que ele consiga nadar mais. E ele vai avaliando. E se ele estiver se alimentando, estiver nadando bem, não está inseguro, a gente procede com a soltura. Mas, lembrando que o tempo de reabilitação de uma tartaruga é bem diferente do tempo de uma ave. A nossa ocorrência de mamíferos marinhos, de cetáceos, pequenos odontocetos, é bem pequena. A gente acaba... Ele acaba sendo um pouco complicado, porque eles são mais estressados que essas outras espécies, né? E tem uma particularidade, né? Eles são grandes, eles têm força. Então, a gente precisa de bastante gente para fazer a contenção, para fazer o transporte. Então, tudo é uma questão de atenção quando a gente fala de golfinho, tá? A primeira coisa que a gente tenta fazer é o atendimento inócuo e soltura inócuo, que é onde o animal encalhou, tá? Até ele estabilizar, adquirir a flutuabilidade normal, a gente tenta soltar ele no local que ele encalhou. Mas, se isso não é possível, a gente vai transportá-lo até o CRD. A gente tem um recinto para mamífero, mas lembrando que não é uma coisa que é tranquila, né? Assim, é um animal muito grande, é muito estressante. Então, a gente conseguiu já soltar. A gente teve a felicidade de soltar esses animais. Mas é muito trabalhoso, assim. Eles são muito grandes, muito estressados. Nossa, Thaís, bem complexo esse trabalho depois do resgate. E eu tenho certeza que a cada animal que vocês conseguem reabilitar e devolver à natureza, é uma grande vitória para vocês. Mas acredito também que no meio do caminho vocês encontram muitas dificuldades, certo? Conta para a gente quais as maiores dificuldades que você encontrou, ou ainda encontra na execução desses projetos. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é ver a ilegalidade da pesca, por exemplo. A gente sabe que os barcos de arrasto, que é o nosso maior problema aqui, têm uma distância da costa para pescar. Mas, se eu for na praia agora, eu vou ver um barco arrastando aqui na praia, em área proibida. Então, isso deixa a gente um pouco inignado, assim. E a fiscalização não dá conta de tanta ilegalidade que existe. Eu acho que também falta um pouco de envolvimento da sociedade em geral nessas questões. Por exemplo, a tartaruga, todo mundo ama a tartaruga, acha linda, maravilhosa. Só que ninguém se envolve. Acho que há muita falta disso, de envolvimento da sociedade nas questões, nas outras questões. O Projeto Itamar faz isso muito bem. Então, todos os centros do Itamar que você for visitar, você vai ver lá os tipos de pesca, os tipos de anzóis. Então, isso é mostrado para as pessoas, isso está exposto. Mas eu acho que falta envolvimento, falta interesse das pessoas em se envolver com essas questões. Porque não é uma coisa leve. A gente vê que a gente está causando aí esses impactos na vida desses animais, dessas populações marinhas. Então, acho que essas são as maiores dificuldades, na minha opinião. Perfeito, Thais. Mostrar isso para a população é essencial no engajamento delas com a causa. Porque, como dizem, eu não me importo com o que eu não conheço. Mas, com certeza, somente mostrar não é suficiente. Se as pessoas não se conscientizarem da importância da conservação dos animais e do oceano, não somente por si só, mas também por nós, que dependemos diretamente deles para a nossa sobrevivência. Mas vamos falar de coisa boa agora. Conta para a gente uma experiência emocionante que você já teve durante a sua vida profissional trabalhando com reabilitação. Nossa, essa é a pergunta mais difícil de responder. Experiência emocionante. A gente teve várias. São muitos bichos que passam assim, que a gente teve a honra de conhecer e aprender muito com eles. São eles que nos ensinam, tá, gente? É, teve a PP lá no... Trabalhei na Bacia de Santos, né, no Instituto Remar. Dois anos e a PP encalhou em 2015. Era uma pontopólio, uma toninha. E a gente ficou mais de 80 dias lá fazendo a reabilitação dela. Eu acho que, na verdade, ela ficou dando 80 dias de aula para a gente, assim. Pronto, agora vocês vão aprender. A gente conseguiu soltar, foi muito importante ali para quem participou e para a história desse animal, assim. O que mais? Ah, teve várias coisas. Por exemplo, durante uma soltura de pinguim que a gente fez, A gente estava lá na Laje de Santos, a gente foi soltar pinguins na Laje de Santos e no caminho uma baleia jubarte levantou a nadadeira, assim. Depois bateu a cauda. São coisas, assim, impressionantes. Mas teve alguns animais na reabilitação, já aqui em Sergipe, que a gente conseguiu fazer milagre, né, digamos assim. Inclusive, vou contar uma história que está lá no nosso Instagram. É um talasarque clororrinco, os albatroides de nariz amarelo, que a gente conseguiu fazer a reabilitação. Ele acabou ficando com um cotoco no lugar da pata, se não me engano era a pata esquerda. E a gente achou que isso iria afetar muito ele, porque eles precisam das membranas, né, para nadar, enfim. E achamos que ele não ia conseguir, ia ter dificuldade, não ia conseguir viver em vida livre. Mas ele mostrou o que ele queria. Ele queria viver e ele iria se adaptar, assim. Ele ensinou a gente, na verdade. Dei uma olhada lá no Instagram, tem a história dele lá. O Instagram da visão ambiental. Deixa eu ver. Ah, tem bastante bicho aí. Ixi, começar a contar a história de bicho, a gente não termina nunca aqui esse podcast. Nossa, que emocionante! Eu imagino mesmo que você tenha muita história para contar. Mas o pouco que você compartilhou com a gente já me fez arrepiar de emoção. Bom, Thaís, já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Mas antes, uma última pergunta. Você foi aluna do professor Douglas Peiró, o diretor-geral do Instituto, certo? Na sua opinião, qual a importância do trabalho de divulgação científica que o professor faz há um bom tempo e que continuamos fazendo no Instituto? E como isso influenciou você na sua jornada profissional e pode influenciar muitas outras pessoas a seguirem o mesmo caminho? Sim, eu fui aluna do professor Douglas. Inclusive, quando eu estava na faculdade, a gente foi para o Batuba para fazer um curso de Biologia Marinha, né? Que abordava tanto manguezal, também costão rochoso. Foi muito legal, assim. Esses cursos me ajudaram muito. Porque apesar de sempre querer ter entrado nessa área logo cedo, como eu disse a vocês, eu sempre trabalhei durante a minha graduação. Então, o que eu fazia? Pegava os finais de semana ou feriados prolongados que tinha curso de socorrista de fanoleada ou curso de Biologia e Conservação de Botucinza, sei lá. Esses cursos de finais de semana ou de feriado que acabavam surgindo, eu pegava e ia fazer. Então, eu acho muito importante, inclusive esses cursos, né? Esse conteúdo aí de divulgação científica que o Bioecos faz também. Eu acho que é importante ter isso à disposição das pessoas, né? E dizer que sim, a gente nasceu no interior de São Paulo e, tipo, a gente trabalha. Tinha o sonho de trabalhar com animais marinhos e estamos trabalhando com animais marinhos. Não é nada impossível. Eu acho que a gente tem que se jogar, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que ir atrás de quem sabe, tem que fazer estágio, tem que fazer voluntariado, tem que botar a mão na massa. E aí a gente vai conseguir. Fico feliz com suas palavras sobre o nosso trabalho, Thais. Com certeza estamos fazendo a diferença, cada um na sua área. Bom, a nossa entrevista vai se encerrando por aqui e eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade e falar sobre o seu trabalho com a gente. Foi muito bom ter você conosco. Bom, gente, queria agradecer a atenção e interesse de vocês estarem aqui ouvindo um pouquinho sobre animais, reabilitação de animais marinhos. Quem ficou um pouquinho mais curioso, pode acessar os meios lá que eu acabei falando anteriormente e procurem sobre os PMPs da Petrobras no Brasil, que é o Bacia de Santos, Bacia de Campos, Bacia Potiguar e Bacia Ceau. As instituições, já posso adiantar para vocês, são instituições sérias, o trabalho é exemplar, com profissionais dedicados. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos aí que estão, cada um em um lado aí do país, trabalhando nessa missão. E queria lembrar que por mais difícil que seja aí nossa missão, nossa causa, a gente não está lutando sozinho. Então, vamos fortalecer e a gente vai conseguir. Além disso, eu queria agradecer a Instituto Bjorkos, o meu professor Douglas, por ter dado a oportunidade de estar aqui um pouquinho falando do meu dia a dia e da minha profissão. Muito obrigada, é uma honra, viu? Pessoal, qualquer coisa, é só falar, viu? Acompanhe a gente lá no Instagram, Visão Ambiental. E é isso, tamo junto. Valeu! E aí, gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bjorkos realiza? Acesse o nosso site, bioikos.org.br E lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito a nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. Acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal, bioikos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Muito obrigada e até o próximo episódio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho